Você reparou que no filme Procurando Nemo, na parte em que acontece a reunião dos tubarões, os três tubarões não são os animais mais perigosos naquela sala? Na verdade, esse peixinho aqui, chamado Larry, é o mais poderoso de todos na sala. Mas a gente só fica sabendo disso no pós-crédito do filme, depois que o Mike do Monstros S.A. passa nadando, aparece aquele peixão bizarro, e pra nossa surpresa, Larry o peixinho dá uma bocada só no monstrão, mostrando o quanto ele é perigoso. Detalhes que você não percebeu nos filmes e desenhos. Você reparou que o Zezé de Ois Incríveis já apareceu em Monstros S.A.? Sabemos que o Zezé tem poderes de teletransporte igual o do Goku, tem visão a laser igual o Ciclope, e até mesmo levita objetos tipo a Jean Grey. E olha agora quem o monstro falou que viu. Certeza que foi o Zezé. Você sabia que em Bob Esponja existe uma cena em que mostra todos os prêmios que ele já ganhou como funcionário do mês? Vamos perguntar pra minha parede de 374 prêmios consecutivos de melhor funcionário do mês! E por essa cena dá pra calcular que ele já trabalha no Sirica Escudo há mais de 31 anos.